Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria, a presença mística, intercessora, no nosso querido Pai espiritual, São Padre Pio de Petreutina. Tão lindo, né? Estamos caminhando agora no quarto dia dessa novena que fazemos para que o próprio Padre Pio possa nos ensinar como nos aproximarmos do nosso amado, de Jesus. Hoje, sob o título do sacerdócio, sacerdócio da alma, muitas vezes a gente acha que sacerdote é ser padre, São Padre Pio, ele queria ser padre, ele tinha a saúde debilitada. Mas existe um sacerdócio maior ainda. Quando nós somos batizados, nós somos ungidos com as três grandes unções, né? De sacerdote, de profeta e de rei. Nós temos três grandes unções. Nós somos sacerdócios, sacerdotes em Cristo Jesus. Todos nós somos chamados a vivermos essa entrega total, esse sacrifício total. É muito bonito. Vamos abençoar nosso quarto dia e abrir o nosso coração. É importante abrir nossos ouvidos, largar nossas teimosias de lado. Aquilo que Deus tem para nos falar hoje, que caia no nosso coração e nos revele. Nos revele a vontade de Deus, amorosa de Deus, a vontade amorosa, salvífica de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos no quarto dia dessa novena perpétua, a São Padre Pio, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Olha para São Miguel Arcanjo e diz para ele te proteger, te guardar, de todos os ataques de Satanás, dos espíritos malignos, de todo o mal. Poderoso São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Se de nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio, ordem-lhe Deus e instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Olhando para Maria, nossa mãe querida, fecha teus olhos, diz para ela, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, mãezinha. Amém. Abrindo nossas mãos, vinde, ó Espírito Santo, poder de Deus, poder do alto, poderoso Espírito, vinde sobre nós, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, como é bom rezar, como é bom sentir a presença de Deus. É muito importante você entender o que Deus quer te falar hoje através dessa novena, essa novena perpétua, a São Padre Pio. Tem uma frase dele, eu vou ler para vocês. Eu peguei, olha aqui o que São Padre Pio fala, o importante é caminhar, primeira frase, mas caminhar como? Com a sensibilidade diante do Senhor. não peças contas a Deus, nem lhe perguntes jamais, o porquê. Olha aqui ele fala, que a gente não ouse jamais perguntar para Deus o porquê, mesmo quando ele te faz passar pelo deserto. Uma só coisa é necessária, permanecer junto de Jesus. se ele nos fechar na noite, não recusemos as trevas. Palavras do Padre Pio, olha que lindo. se Deus te fechar no teu deserto da tua vida, se Deus te propuser o deserto na espiritualidade, nos problemas, nas doenças, é claro que nada se oculta aos olhos de Deus, mas é preciso entender que em tudo dá graças a Deus de São Paulo, em tudo dá graças a Deus, tudo, tudo, tudo. É a mística, é o mistério, é o sacerdócio. Você está entendendo, você está entendendo agora a graça do sacerdócio? Todos nós nos tornamos um com Jesus, no seu sacrifício, no altar. No altar do amor, da misericórdia. Ele é imolado. Jesus quer que você se imole também por aqueles que são teus, pela tua família. quantas pessoas estão sofrendo hoje, você está sofrendo tantas e tantas dores, primeiro, interiores. A grande dor que a gente carrega é interior, não é exterior. Digamos que você tenha uma dor física, uma doença física, mortal. A grande dor, às vezes, a doença pode não estar doendo nada. temos remédios, temos tantas coisas que tiram essa dor. Mas a dor na alma, a dor do medo, das angústias, da perda, da tristeza, do vazio, a dor de se sentir abandonado por todos, a dor da solidão. eu conheço muitas pessoas que me ligam e elas estão pedindo apenas uma gotinha de amor. Eu não sei como tem sido a tua vida, a tua caminhada, mas eu tenho certeza que a tua criança interior, ela pede amor, carinho. O mundo está muito vazio justamente desse amor. por quê? As coisas nos esvaziam, as preocupações do dia a dia nos esvaziam, os compromissos com o mundo nos esvaziam, mas é necessário trabalhar, claro que é. É necessário estudar, claro que é. Eu não estou falando que sejam coisas ruins, preste atenção no que eu estou dizendo. Muitas pessoas, elas recusam o mundo como se o mundo fosse uma coisa negativa. mas o mundo não é negativo. Deus não está falando nem São Padre Pio está falando para te tirar do mundo. Jesus falou isso. Eu vos peço que não os tireis do mundo, mas que os preserveis do mundo. Preservar de quê? Preservar do vazio. A preocupação, ela é vazia. Ela rouba a graça de nós. porque ela tira teu foco. Aqui São Padre Pio fala de termos foco, olharmos para Jesus. O nosso olhar cada dia tem que ser treinado para olhar através das trevas, do deserto. Você tem que olhar além do deserto, além das tuas dores, além do vazio, da solidão, além das tristezas. Nós somos conduzidos a uma verdade. e só existe uma verdade. Então, não são várias verdades. E isso se torna o verdadeiro sacerdócio. O que que é? É você aceitar tudo que o amado vai te dar. Tudo. Seja bom ou ruim aos teus olhos. Aceitar, não é passivamente, aceitar na oração, rezar, louvar, agradecer, ao mesmo tempo interceder, porque Deus quer que você reze. interceda que você queira mudar aquela situação. Deus não quer que você se conforme com a dor ou com a situação que você está vivendo, porque Deus está treinando você. Deus está treinando a gente a ter intimidade com Ele. Quantas vezes eu já passei desertos, eu passo ainda desertos na minha vida, lutas tremendas, com o vazio, com a solidão, com a tristeza. A missão, ela tem um peso muito grande, da solidão, do vazio. Porque ela te leva a você ir para lugares que você talvez não tivesse vontade de ir. Talvez não tivesse forças para você ir. Mas a missão, o amor ao amado te leva para lugares que você não imagina. Quando você muitas vezes não quer, quer ficar em casa, quer dormir, quer descansar, quer fazer tantas coisas e não pode. o compromisso com o amado nos leva a irmos além, além do que a gente pode imaginar. Além das nossas forças. Olha que bonito. Deus quer nos curar. Deus quer te curar hoje. Mas você sabe uma coisa. Deus está tendo a nossa dor. Diz a palavra. Deus não esqueceu de você. As pessoas acham tolamente na sua ignorância, acham que Deus esqueceu delas. Deus não esqueceu de você. Deus está olhando para você. Como você luta. Como você ama. Como você reage. como você se entrega ao céu. Olha, quando a gente ia se encontrar com o Padre Pio, sem entender o milagre, Padre Pio, homem da mística do milagre, por que ele alcançava tantos e tantos milagres? Porque a intimidade com Deus não era uma intimidade ingênua, uma intimidade fingida. Padre Pio tinha uma intimidade com Jesus pela dor. Eu quero que você entenda isso. Padre Pio, homem das dores. É o homem das chacas de Jesus. Tinha as chacas, os estigmas de Jesus. Padre Pio foi perseguido dentro da própria igreja, pelos próprios monges. Padre Pio recebeu tantos e tantos golpes do inimigo. Então, essa dor, bendita dor que ele falava, não deixavam que ele se orgulhasse, em soberbecer-se, porque ele tinha dons sobrenaturais, que ele crescesse no orgulho. É por isso que é importante você entender lá em Coríntios, São Paulo reclama das dores dele, do espinho na carne. mas por que que ele reclama do espinho da carne? Um demônio vinha e batia nele também, humilhava, através da fraqueza dele, do pecado. e Deus diz, eu não vou tirar esse espinho da tua carne. A minha graça te basta, o meu poder te basta, o meu amor te basta. E repete a mesma coisa para nós hoje, encerrando essa meditação, que você saiba que a graça de Deus, que é sobrenatural, te basta hoje. Caminha com essa graça, se rende ao amor de Deus. Deus quer te ensinar muitas lições, quer me ensinar muitas lições hoje, através da minha dor, do meu vazio, até do meu pecado, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte, ou seja, quando eu reconheço que eu fui fraco, aquilo me leva a não crescer no meu orgulho, na minha soberba, mostrando que eu não sou nada mesmo, que eu sou o pó, que sem Deus eu não consigo nada, nem dar um só passo mais. Sem a mão de Deus me sustentando eu não vou conseguir, você não vai conseguir. Gente, o olhar para Jesus hoje é fundamental, que você volte o teu olhar para Ele diante das tuas maiores dores, dos teus maiores fracassos, que você olhe mais ainda para Deus, que queres de mim, Senhor, que queres da minha vida. Eu te entrego tudo, e te louvo por tudo também, por tudo, tudo de ruim, porque eu vejo hoje, Jesus, que estás me protegendo, me guardando, me amando. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. Reflexões do Padre Pio, vou ler uma outra aqui que está na novena. ó Jesus, meu alento, enquanto hoje te levo minha vida, num mistério de amor, porque é um mistério, gente, o mistério da dor é o mistério do amor de Deus. Eu peço-te que eu possa ser para ti um sacerdote santo e uma vítima perfeita. Olha a vítima perfeita. nós nos entregamos, né, para sermos essa vítima de amor pela nossa família. Essa oração foi pronunciada no dia da sua primeira missa e reflete seu projeto de vida. Que os anjos digam amém. Agora, fecha teus olhos e reza assim comigo. Fica comigo, Senhor, para que eu tenha fé em ti em qualquer situação. Fica comigo, Senhor, porque embora meu espírito seja tão pobre, quero que ele seja um ninho de amor, um lugar onde encontres consolo. Ó Jesus, que disseste pedi e vos será dado, procurai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Eu bato, eu busco e eu vos peço as graças. Eu queria pedir para você fechar teus olhos, pausar a gravação e colocar para Jesus as tuas dores, teus desertos, o teu silêncio, a tua solidão, aquilo que causa medo em você, angústias, amarguras, preocupações, aquilo que está roubando tua paz hoje. Entrega tua saúde, tudo que está te jogando para baixo, te destruindo. que Deus te abençoe muito, te proteja nesse momento, meu irmão, minha irmã. Coloca tua família, coloca tuas dores, teus impossíveis, porque Deus é o Deus do impossível, porque o nosso Deus faz tudo, é capaz de tudo. Não tenha medo de conversar, de entregar, de louvar. Existe uma mística no louvor e um poder que é derramado quando um coração reconhece a sua dependência de Deus. Deus quer que você dependa dele, para tudo, para tudo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abre tuas mãos e diz para nossa rainha, nossa mãe querida, ó mãe, ó Virgem Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. Amém. que os anjos digam amém. Nesse momento, a nossa adoração final, pede assim comigo, meu querido Padre Pio, rogai por mim, pela minha família, pelos meus impossíveis, rogai pelos meus pedidos, rogai por tudo que eu vos peço nessa novena poderosa, milagrosa, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. Oração final, Senhor Jesus, cheio de misericórdia e bondade, que a mais a todos entregastes vossa vida para a salvação da humanidade, para a salvação da minha família, concedem-me por intercessão de São Padre Pio de Petreutina, as graças, ou a graça primeiro de amar, cada dia mais a vós e aos meus irmãos, especialmente os mais necessitados, concedem-me ainda com benevolência a graça que eu mais preciso, ou as graças que eu mais preciso nesse momento na minha vida. Amém. E que os anjos digam amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essa grande via da graça e do amor de Deus. Amém. Existe um poder que é derramado quando você louva, quando você agradece pelos nãos, pela tua vida, pelas dificuldades, que nós façamos sempre esse sacrifício de amor ou de louvor, porque Deus se agrada a gente. Nós não sabemos todas as coisas, mas Deus sabe todas as coisas. Aquilo que está dentro da tua alma, do teu coração, ninguém está olhando a tua dor, mas Deus está olhando a tua dor, Deus está olhando os detalhes da tua vida, não tenha medo, não tenha medo de entregar e de louvar a Deus por tudo. Deus está nos ensinando nesse caminhar místico, um dos grandes passos na mística, esse sacerdócio de entrega, teu sacrifício, é justamente o louvor, é louvar a Deus por tudo, é reconhecer também que Deus está em tudo, fazendo tudo para nosso bem, como diz Romanos 8, que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, tudo vai concorrer para você, mesmo os ataques do inimigo, mesmo as fraquezas, mesmo as perdas, tudo o que está acontecendo com você, louva a Deus, porque Deus vai tirar um grande, grande bem para a tua vida. diante das tuas trevas, do deserto, Deus tira um grande bem, grande bênção, abre tuas mãos, e vamos consagrar isso a Maria, ao coração imaculado, que triunfará na tua vida, nesse momento, as tuas lutas, não, quando você consagra, as tuas lutas não são mais tuas, mas são de Maria, da nossa mãe, repete para ela, diz, ó minha senhora, ó minha mãe, eu me ofereço inteiramente a vós, em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, inteiramente todo o meu ser, inclui minhas lutas, as minhas dificuldades, o meu deserto, tudo o que eu trago em mim, e porque assim sou vós, ó boa e incomparável mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa, como filho muito amado teu mãezinho, amém, que os anjos e São Padre Pio digam amém. e para terminar esse dia vamos consagrar através dessa benção tudo o que temos e tudo que somos imponha as tuas duas mãos sobre a foto da tua família, sobre tua árvore genealógica, sobre aquilo que você está rezando, os teus pedidos, o quadrante pedidos, imponha tua mão em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, pede agora, gente, é uma graça que é derramada, é um poder abergamos, mas a benção de Deus quebra as forças do mal, quebra toda influência maligna em você e na tua família, imponha tua mão e diz, pela poderosíssima intercessão de São Padre Pio de Petreotina, nosso Pai espiritual, de Nossa Senhora, Rainha da Paz, de Nossa Senhora das Graças, pela poderosíssima intercessão de São José, de todos os santos baluartes, dos arcanjos São Miguel, São Gabriel, São Rafael, do nosso anjo da guarda, que Deus nesse momento poderosamente te cure, te liberte, te abençoe, destrua as forças do mal, as influências malignas, queime toda a doença e te dê prosperidade, te dê a benção da prosperidade em todas as áreas da tua vida, faz o sinal da cruz, que Deus te abençoe agora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. E que Deus também abençoe você que é nosso colaborador, você que está nos ajudando a construir o santuário de São Padre Pio, nós vamos colocar o nome de todos vocês no altar, lá embaixo, na fundação do altar, para que quando for construído o altar, fique para sempre lá chumbado, o nome de todos nós que ajudamos a fazer essa obra, e todas as missas por toda a eternidade vão ser rezadas lá, você vai estar no céu e vai ser sendo rezado lá, missas e missas em nome, em teu nome, porque você, não sei se você sabe, nós podemos ficar muitos e muitos séculos no purgatório, olha que terrível, pelos nossos pecados, e se o nosso nome tiver lá, todas as missas celebradas por nós, aliviarão a pena do nosso purgatório, o poder da missa celebrada, por isso, a igreja tem a tradição de mandar celebrar missas pelas almas, para que elas sejam livres do purgatório, olha que lindo, que Deus abençoe você que nos ajuda também a evangelizar, a equipe, os servos, as pessoas que estão junto conosco querendo evangelizar, que o poder de Deus se derrame sobre você agora, tua casa, tua família, que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. São Padre Pio, meu querido Pai Espiritual, diz para ele, rogai por mim, rogai pelas minhas intenções, rogai pela minha família, aqueles que são preciosos para mim, amém. 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 amém.